É o Komi Komi! Começar? Me comer biscoito! Biscoito! Agora é o Elmo! É a letra P! P, 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 P É a letra P P, 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 P A letra P A letra do dia é P P Agora nós temos que achar uma palavra Que comece com a letra P P, 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 Pássaro Que legal, que legal Nham, 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 letra P, volta aqui P, 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 P Pássaro, Pássaro P, 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 P Pássaro, Pássaro Pássaro é uma palavra que começa com P Pássaro, você sabe dizer Pássaro? P, 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 P Pássaro Agora vem cantar com Come, Come P, 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 P Pássaro, P, 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 P Pássaro, Pássaro Pássaro é uma palavra que começa com P Pássaro, você sabe dizer Pássaro? P, 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 P Pássaro Isso é divertido, letra P P, 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 P Pássaro, volta aqui Espera por mim Pássaro Segurem essa letra Pássaro é uma palavra que começa com P Elmo, você viu a letra P? Está ali! Aqui está a letra P. Olá, pássaro! Agora vamos cantar juntos! P, 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 P. Pássaro, pássaro! Começa com P. Pássaro é uma palavra que começa com P. Pássaro, pássaro! Consegue dizer pássaro P. P, 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 P. Pássaro!